Galo, Galo em termos de seleção em títulos então acho que a gente terminou o ano com o dever cumprido claro que faltou se a gente tivesse talvez levasse um pouco mais a sério o campeonato brasileiro a gente poderia brigar de igual para igual com o Cruzeiro isso eu falei semana passada mas acho que o torcedor está satisfeito nós jogadores estamos satisfeitos pelo que a gente fez e entramos para a história com o título da Copa do Brasil em cima do maior rival então isso foi bastante acho que a gente ganhou o ano com essa conquista Tardelli depois do jogo de domingo contra o Curitiba você deixou a torcida meio apreensiva com a informação que tem proposta para deixar o Atlético como é que está essa situação o que você pesa na hora de tomar uma decisão de permanecer ou deixar o clube nesse momento olha nesses quatro anos com idas e vindas minha aqui para o Atlético eu sempre me dediquei ao clube sempre estava ali querendo jogar vim de Ducatar com salário baixo abri mão de muitas coisas para para estar aqui no Atlético e mesmo com o Atlético com seus problemas internos eu estava ali no campo viagens saindo da China para jogar aqui então eu sempre pensei no Atlético nesses quatro anos meu pensamento sempre foi o Atlético então acho que agora chegou a hora de eu pensar um pouco em mim pensar um pouco na minha família também que está sempre do meu lado então é por isso que eu que tenho a proposta sinceramente vou ter uma conversa talvez hoje ou amanhã com o presidente e definir meu futuro acho que nesses quatro anos eu sei lá talvez mudei um pouco a cara do Atlético desde a minha chegada a gente conseguiu títulos importantíssimos enfim eu acho que se hoje eu sair do Atlético ou sei lá eu saio de cabeça erguida que fiz o meu máximo então agora esperar entra de férias amanhã vamos ter a conversa para decidir meu futuro Tadele parece que já está em ritmo de despedida não é que a proposta não vai chorar não acho que todo mundo sabe o carinho o sentimento que eu tenho pelo Atlético pela torcida e a torcida tem por mim sabe o que eu significo dentro do clube a referência que eu sou para muitos torcedores do Atlético foi o que eu falei mas eu tenho que pensar um pouco em mim já estou com 29, 30 anos e preciso pensar um pouco na minha família e futuramente então por isso que vai ter uma reunião amanhã tenho três anos de contrato ainda vamos ver se vai ser bom para o clube se vai ser bom para mim mesmo então é ter paciência agora curtir um pouquinho as férias também que esse ano acho que eu mereço todos nós jogadores merecemos relaxar um pouco Há algo que o clube possa fazer para tentar te segurar ou na sua avaliação já é uma situação praticamente irreversível Tardelli? Não por isso que há conversa há reunião tem que conversar não tem outra maneira de resolver a não ser a gente ter uma reunião entre hoje, amanhã ou segunda-feira sei lá para a gente definir o que vai ser melhor é uma proposta muito boa em termos de de salário enfim financeiramente é muito positivo infelizmente esse ano a gente teve um ano muito complicado aqui por esse lado o presidente tentando fazer de tudo para colocar as coisas em dias e infelizmente ainda não aconteceu então esse lado também pesa um pouquinho mas deixar bem claro que talvez não seja por isso mas pelo meu momento o momento da família que quer descansar um pouco viver coisas coisas inéditas então se for mais uma mais uma aventura mais uma uma coisa especial na minha carreira Tardelli você pode falar um pouco mais dessa proposta de que mercado que é para onde que você poderia tem várias propostas várias propostas então lá do lado você vai ficar sabendo Tardelli nessa questão de seja fazer parte da história mas ter mais uma libertadores às vezes o mercado que você vá não é um mercado de tamanho a exposição quanto a seleção brasileira nem isso chega a te comover um pouco o tanto que a torcida te adora e você também parece sempre demonstra isso gostar tanto do Atlético eu sei eu sei o que vai pesar eu sei do que talvez eu possa vir abrir mão de uma possível seleção de tentar uma outra libertadores mas esse ano foi muito complicado aqui dentro do Atlético internamente então talvez esse lado pese um pouquinho mais mas acho que independente da decisão que eu tomar nada vai ser apagado do que eu fiz eu acredito que eu estou na história do torcedor atleticano na história do clube então isso pra mim não tem preço mas ainda não é uma despedida não eu só estou passando pra vocês o que está acontecendo no momento essa questão também de você com relação de torcedor é muito importante também o torcedor está ciente disso dessa sua relação sabe porque acho que pelo ano que eu fiz uma hora viria uma proposta eu tenho uma proposta desde o meio do ano quando acabou a recopa e eu queria ficar queria ficar pra tentar ganhar o campeonato brasileiro ganhar a copa do Brasil então hoje eu aqui no Atlético eu ganhei os os títulos mais importantes das competições que a gente disputou um título nacional e uma libertadores então isso é não tem preço e enfim vamos ver o que vai ser melhor pra gente Tadele com base no que você disse seria correto talvez então afirmar que você busca nessa conversa com a diretoria uma valorização sua dentro do clube um reajuste salarial pra te dar até certa forma um incentivo pra permanecer também é isso é uma coisa muito pessoal eu não posso chegar e falar a minha ideia o que eu penso isso não não parte de mim parte da diretoria do presidente do meu empresário eles que resolvem tudo isso eu só passo minha posição eles me passam a proposta que tem assim passo pra minha família pra gente analisar o que o que é melhor é por isso que a gente vai vai conversar hoje pra ver em que situação a gente a gente chega eu sei que o carinho pelo Atlético seu não é só seu é do sua família também o seu pai tem um carinho gigante pelo Atlético já aproveitando não sei se essa vai ser sua última coletiva aqui eu queria que você falasse o que representa o Atlético pra você cara eu sempre falo que que a gente a gente entra funcionário aqui no Atlético e e a gente sai torcedor né a gente entra funcionário sai torcedor fanático entende o lado do torcedor é e acho que é muito recíproco né o carinho deles comigo essa aproximação esse respeito né essa paixão que tem entre eu e a torcida então acho que isso é pra sempre é pra toda a vida é o que eu fiz aqui o que eles fazem comigo né então tem um sentimento que né eu amo a torcida amo o clube gosto de estar aqui sempre quando eu entro daqui pra frente entro na do portão pra dentro eu né sempre me dedico com com todas as forças aqui dentro então acho que não tem ninguém que que possa reclamar de mim do que eu fiz do que eu do que eu não fiz eu sempre me doei e se permanecer vai continuar da mesma forma por enquanto não pelo fato de você estar bem no Atlético estar na seleção brasileira ser o principal atacante hoje né do time do Dunga também é isso não abre uma possibilidade de jogar em um grande clube europeu mesmo você já estando com 29 anos como é que é desculpa não entendi o final é o fato de você a possibilidade de jogar em um grande clube europeu não só a questão financeira mas também estar em alguns dos grandes da Europa também esse é um objetivo é um sonho que eu tenho também lógico jogar na Europa é fazer meu nome entrar na história de um outro clube também então tudo isso passa pela minha cabeça quando eu cheguei aqui no Atlético eu queria entrar para a história acredito que entrei para a história do clube e agora tem novos desafios então é de se pensar foi o que eu falei eu preciso falar com o presidente ver qual é a melhor opção no momento alguns jogadores estão de férias já mas o que significa esse jogo contra o Botafogo um jogo que já de planejamento para 2015 o Botafogo planeja segunda divisão e o Atlético já pensando em título acho que é deixar uma última impressão fazer tentar vencer o jogo aqueles jogadores que vão que vão jogar então envolve bastante coisa tem jogadores novos que estão entrando que talvez estão querendo oportunidade estão querendo um novo contrato então esse jogo é para esses jogadores no caso do Hever que está voltando de lesão é importante voltar e terminar o ano jogando acho que para ele deve ser uma alegria imensa mas tentar vencer é um jogo que talvez não signifique nada para muita gente mas para aqueles que estão jogando vale muita coisa Tardelli essas propostas chegaram para você você acredita que já chegaram também para o Atlético? já o presidente já confirmou todos estão cientes meu empresário está aqui para resolver essa situação então vamos ver vamos esperar até semana que vem o que a gente resolve Galo Galo A CIDADE NO BRASIL